Quem está trabalhando bem é o Garradop. Veja as imagens aí, de um quarteirão completamente cercado. Tem polícia pra caramba aí, o Garradop está no local. E acho que foi encontrado uma quantidade enorme de explosivos aí, enorme, 300 quilos explosivos aí nesse endereço. É bomba pra caramba, hein, Nico? É verdade, Atena, é um serviço, doutor Storr, doutor Truziani, é o pessoal da seccional de Franco Rocha, que está investigando. E o DOP tem um apoio lá, porque foi encontrado bananze, cordel detonante, enfim. Tem duas pessoas presas e uma sobra daquelas quadrilhas que atuam no interior de São Paulo, onde estoura um caixa eletrônico. Então, temos duas pessoas detidas, então, é um serviço do pessoal de Franco da Rocha, doutor Truziani. Isso aí é do consórcio do crime e, obviamente, seria usado em outros crimes subsequentes, que esses crimes não pararam. Eles estocam em determinado local. O Garradop funciona dessa maneira, o DOP funciona dessa maneira. É um organismo criado pelo governador de São Paulo para auxiliar todos os departamentos de polícia. E tem feito isso com uma competência enorme, porque o Nico é um cara competente pra caramba. O Nico foi o cara que prendeu o Queiroz aqui com o Gaeko. Na verdade, o Queiroz está dando pano pra manga esse assunto. Aliás, não tem notícia disso, o Simão? Não tem mais notícia disso? Acabaram as notícias disso aí? Eu não vi uma notícia disso. Precisa dar notícia. Não tem notícia do Rio, amigo. Precisa mudar essas notícias aí do Queiroz aí. Como é que anda a situação daquele Queiroz? Bom, o Nico, o quarteirão foi isolado. E vem cá, como é que funciona? Ana, vai ser obrigado o GAT chegar até aí pra remover esses explosivos ou não há necessidade, o Nico? Olha, eu estava conversando com o doutor Rui, nosso delegado geral, agora. Temos aqui também um anti-explosivo nosso aqui. O pessoal tem um braço aqui. Mas, devido a quantidade de explosivos e a pedagogia, a gente também chamou um técnico do GAT. Além do técnico da Polícia Civil, que está lá no local, está vindo um do GAT também pra cá. Já está chegando o GAT aqui pra poder transportar. Porque é muita coisa da Atena, é muito perigoso. Nós temos ali cordel detonante, tem muita coisa. Isso aí foi usado nas sociedades interiores aí, que a gente vê desde quando nesses filmes aí que eles exploram a cidade inteira pra roubar o caixa eletrônico. E estamos com duas pessoas presas. Como eu falei, é um serviço do DEMACRO, doutor Storny, juntamente com o doutor Druziani, da Secretaria Seccional de Franco da Rocha. E o DOC está apoiando aí nas intenções e na condução dessa munição. Você já ouviu falar do explosivo plástico, aquele C4, né? Isso aí já deve ser uma evolução do C4, que é um explosivo em gel, entendeu? Deve ser uma evolução do tal do C4 aí, deve ser. E é fabricado aqui no Brasil. Quem pode ter isso aí são essas firmas que trabalham com demolição, com explosão, com bandido, não pode ter isso aí. Então, é mais um duro golpe no crime organizado. São quase meia tonelada de explosivos apreendidos aí pela polícia, com apoio do Garradop. Parabéns a toda a equipe envolvida aí. Isso aí seria usado, obviamente, que explosão de carro forte, de caixas eletrônicos, de bancos, não é?